Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o dia aqui na fazenda pra fazer uma produção de moda E eu tô maravilhado porque o lugar é mágico e eu morro de medo de galinha Tem uma aqui e tem uma aqui Gente, olhem essa paisagem impecável, fora o casarão que é lindo, lindo, lindo E aqui, onde ficam as vacas Eu não consegui registrar o momento em que eu tive que me esconder atrás da árvore Porque o pessoal tava transportando as vacas ali pro pacho, né? E eu falei, gente, o que é que tem? Aí as pessoas falaram, não, as vacas elas correm atrás, meu Deus do céu Eu não pensei duas vezes, saí correndo e me escondi Porque tipo assim, as vacas aqui elas são enormes Algumas sem chifre também Elas são muito grandes, muito grandes E elas realmente correm Aqui, ó, as vaquinhas fazem Jogando o adubinho delas aqui Tudo muito natural O cheiro tem hora que nem incomoda mais Aqui é o cavalo da fazenda Ele é muito bonito E ele é muito bem cuidado, dá pra ver, né? O tamanho dele e tudo mais Eu nunca andei a cavalo Eu tenho um sonho de aprender Eu acho muito bacana Eu queria até aprender, mas eu acho que Hoje ainda não é o meu momento pra isso E o bichinho deve estar cansado Porque ele ajudou a levar as vaquinhas lá pro pacho Eu vou tentar mostrar daqui de onde eu tô As vacas, elas estão ali, ó Todas aquelas vacas que estão ali naquela distância Elas, ó Elas estão ali, ó O zoom Elas saíram daqui Aí, ó, foram pra lá Tem uma porteirinha ali atrás daquela arvorezinha menor E aí ele ajudou a levar as vaquinhas pra Lá, pra aquele lugar lá longe Vem ela aqui, ó Mais de perto Reclamando, reclamando, reclamando Ela não tá sem chifre, Tiffany Vai doer muito, não Fora aqui, né? A cobrinha aqui também Oi Aqui, gente, a gente tá aqui Essa é a casa da fazenda Eu vou tentar mostrar ela um pouquinho dentro Tá um pouco bagunçado Porque o pessoal tá fazendo a produção de moda lá dentro Queria só deixar registrado Que, ó É de parente meu aqui Eu vou herdar Vai ser meu Ó, aqui vai ser A locação das fotos Aqui o cenário Ó Ela por dentro Essa casa Além de ser super antiga Ela é Muito grande Muito, 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 muito grande Ó Isso aqui é só A sala Aqui tem outra sala Tem um cômodo Um cômodo Aqui também tem mais dois Um quarto Tem a parte de trás Também Pois bem Quem assistiu American Horror Story Asilo Vai entender o que eu tô falando Olha esse piso A banheira Desse banheiro Super antigo Me lembra muito Asilo De American Horror Story E é um banheiro grandão As louças Super antigas mesmo Sabe? Daquelas bem resistentes Essa banheira Esse piso Bem, bem antigo E a fazenda É muito linda As imagens lá fora São maravilhosas Eu vou tentar pegar As laterais também Porque É assim É a natureza Sempre 360 Aqui é a casa Da fazenda Aqui é uma imagem Dela de longe Essa parte de baixo Era A senzala E aí Às vezes o pessoal Vai lá dentro Então é pra olhar Assim Só que eu falei Que gente Eu não vou não Tipo É Não tenho coragem A energia deve ser Muito pesada E o pessoal Sempre volta com Uma sensação Assim muito De angústia E aí Eu preferi não ir Fiquei só Olhando a parte de cima Com os animais Olhando aqui a natureza Porque a imagem Daqui Realmente É muito Muito legal É muito bonita Mas Eu vou tentar mostrar Só as partes legais Boas aqui Pra Vocês curtirem Como eu tô curtindo Porque eu nunca vim Numa fazenda Assim Oi 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 Tchau, tchau. 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 Gente, tá acabando já. Aqui é a equipe toda, os modelos, o pessoal de maquiagem, as estilixas, Franciel, que sofreu hoje. Pra tirar foto e filmar, e o cartão queimou, e a gente tem que fazer tudo de novo. A professora tá aqui, ó, aí, coordenando tudo. E é isso. Aí tem também, correndo risco de vida, né? Porque tem uma vaca de chifre que tá solta aqui, ela pode dar a carreira em todo mundo a qualquer momento. E também eu me deparei com a iguana, que é um dos meus maiores pavores do mundo, que é tipo de larga. Que é um dos maiores pavores da minha vida, que são lagartos, que eu saí correndo aqui, mata fora. E tem galinha, e tem vaca de chifre. É isso mesmo. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui, porque se deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro gravando. E aí já aconteceu tudo que tinha pra acontecer, e toda hora acontece uma coisa diferente aqui na fazenda. Então, se deixar, eu vou gravar, 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 e nunca vai ter um fim. Então, eu vou encerrar aqui com essa vista maravilhosa aqui atrás de mim, ó. 360, só natureza, só natureza. E o pessoal aqui, encerrando ainda as coisinhas. E é isso, gente. Tchau.